Música Existem duas versões para a origem do termo patricinho. Muitos acreditam que a expressão deriva da classe dos patrícios, que constituíam a aristocracia da Roma Antiga. Já alguns estudiosos afirmam que tudo começou em 1991, com uma reportagem da revista Veja Rio sobre a socialite Patrícia Leal. Mas se não é possível saber ao certo a origem do termo, de uma coisa ninguém duvida. Toda patricinha adora um salão de beleza. Mas no cabeleireiro, no esteticista. As patricinhas batem ponto aqui no salão toda semana. Com certeza. Elas nunca deixam de vir. Quais são os serviços mais procurados por elas? O mais procurado é mais depilação, sobrancelha, que é um serviço que é mais aparente. Mas tem muitas patricinhas já dando ênfase à massagem, mais para modelar o corpo mesmo. Mestres californianas. O que são mestres californianas? São mestres com efeito mais natural. O objetivo é acentuar os mestres nas pontas. Pontas mais claras para criar efeito natural, como se fosse do próprio cabelo. E as patricinhas gostam de estar com as unhas sempre bem feitas. Elas seguem essa tendência das cores diferentes ou são mais clássicas? Olha, Luísa, elas seguem sim. Seguem algumas gostas de cores bem abertas. Tipo assim, esses bem laranja, verdes, azuis, também roxo. Adoram. E os normais, né? Francesinha, preto. Enfim, são essas as cores da moda. Qual a faixa etária média das patricinhas que frequentam o salão? Ah, de 20 a 30, né? Tem as adolescentes também. A idade é bem variada. Não está só posto a mais novas, não. Jéssica, por que as pessoas vivem te amando de patricinha? Ah, é mais por causa do jeito que eu me visto. Eu gosto muito de me arrumar, gosto de combinar muitas roupas. É mais ou menos isso. Você se preocupa muito com a sua aparência? Me preocupo. Bastante. O que você costuma fazer para cuidar de você? Ah, eu passo bastante creme no corpo. Gosto de arrumar muito cabelo. Nessas coisas. Maquiagem também gosto muito. Frequenta muito salão de beleza? Frequento. Bastante. A vaidade é comum não só entre as patricinhas, mas entre boa parte das mulheres. O excesso de preocupação com a aparência, no entanto, pode ser um problema. A vaidade, no final das contas, é um produto. Você vai comprar cada vez mais, vai consumir cada vez mais, na ilusão de que aquilo está te dando uma identidade. Existe algum risco nesse consumo excessivo das patricinhas? Ah, sim. Qualquer coisa, né? O problema não é o que você faz, mas quanto você faz. O quanto que te consome. Ela vai comprar, ela vai comprar, não é um vestido, né? É um vestido para cada dia, ela vai repetir vestido. Porque a gente tem hoje aí algumas neuroses, algumas coisas ligadas realmente ao consumo. Eu encontrei uma patricinha que é pátia até no nome. Patrícia, você sofre muito com os trocadilhos? Ah, seu nome é muito adequado para você, entendeu? Mas sofrer, eu não sofro não, eu curto. E o que é ser patricinha para você? Para mim, patricinha é tipo assim, ah, você vai no shopping, você vai, você quer comprar coisa, não sei o que, você gosta de se arrumar, entendeu? Gosta de se ver bonita, não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa. O pessoal fica falando, ah, patricinha é fútil, é isso, é aquilo, é esnobe. Mas assim, na verdade eu acho que toda mulher é patricinha, entendeu? Tem aquelas que admitem e tem aquelas que não. Eu acho que essa coisa de ligar a patricinha, aquela menina burra, fútil, assim, não é. Porque tanto se fosse assim, eu não seria patricinha e eu me considero patricinha. Você me disse que esteve em Nova York há pouco tempo. Como é que foi viajar para o Templo do Consumo? Nossa, lá é tudo de bom, assim, não só por esse negócio de compra, óbvio, é ótimo, né? Mas, nossa, eu falei que eu quero morar lá. Toda hora que a gente chegava, assim, a gente saía da rua, a gente voltava, a gente chegava com pelo menos uma sacola na mão, que eu poderia viajar assim, a gente era louca, né? Porque a gente só estava lá para comprar as coisas, só. Mas eu comprei muita coisa lá, muita coisa. Eu levei uma mala desse tamanho, assim, dessa largura, assim, vazia, ela voltou cheia. As patricinhas costumam ter um gosto musical peculiar. O que você gosta de ouvir? Eu curto muito Britney Spears, Jonas Brothers, mas, assim, eu gosto de música internacional, não gosto de música brasileira, não. Quando eu put on a show, I feel the adrenaline moving through my veins Spotlight on me and I'm ready to break I'm like a performer, the dance floor is my stage Better be ready, hope that you feel the same All eyes on me in the center of the ring, just like a circus I'm gonna come back with, everybody gon' trip just like a circus Don't stand by watching me fall when you show me what you can do Everybody let go, we can make a dance floor just like a circus Uh, 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 uh Obrigado.